Todo mundo, pra cá! How does it feel to breathe on a day? They've never seen you out of it. Tá funcionando direito? Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada um, catorze, um. Pegar a liberação! Poderes, agrupar! Essa aqui tá em futuro. Eu vou patrumpeter aqui! Tô ficando meio recarregado! Tô de confusão! Porcaria! Abate duplo. Porcaria! Estou abençando o fogo! Tenho grandes planos pra você! Não tem de boa! Tenho grandes planos! Corre implantada! Abate duplo. Abate. 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 Sexto. Anibulação de duplo. Maniflação de equipe. Erre. Abate. Vamos começar. Abate duplo. Abate. Abate. Quatro. Estou ficando sobrecarregado. Sexto. Anibulação de equipe. Essa aqui é em futuro. Olá! O grupo vai ser agrupado. Agrupense aqui. O campo sobrecarregado. O campo sobrecarregado. Abertando a temperatura. O campo sobrecarregado. O campo sobrecarregado. Estou estendendo os armeios. Cinco, quatro, três, dois, um. Fogada dois. O campo sobrecarregado. Agrupado. Juntem-se a mim. Essa aqui é em futuro. Estou ficando sobrecarregado. Minha habilidade surpresa está carregando. Meu Deus. Estou ficando sobrecarregado. Meu objetivo. Estou em chamas. Meu Deus. O meu Deus. O que está sendo um bom. Tenho grandes planos para você. Cuidado, Aris! Não se acuda! Aumentando a temperatura. Volte, ferro velho! Soprando fogo! Me sinto ótimo! Tenho grande força! Estão atacando minha torre! Estão ficando sobrecarregados! Hora de aliviar as minhas potenciais! Solta uma tirada! Estão ficando sobrecarregados! 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 Estão ficando sobrecarregados!